TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde meus amigos, TV Metropolitano, canal 23.1 na TV aberta, ou ainda 130, Cabo Telecom. Estamos de volta, estamos de volta com o nosso metrô esportivo, falando sobre futebol. Futebol potiguaro, futebol do Rio Grande do Norte, futebol nordestino, futebol brasileiro e o futebol internacional. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro, praticamente o penúltimo dia do ano, praticamente não. É o penúltimo dia do ano, não, do mês de fevereiro, porque já entramos em março na sexta-feira. Meu Deus do céu. Rapaz, às vezes eu olho para trás assim e digo, não é possível que eu já vivi tudo isso. Não é possível que passe tão rápido, mas passa. Vocês que são bem jovens, aproveitem. Vocês não têm noção como é rápido, cara. Como é rápido. Quando você olha pelo retrovisor, que você diz assim, ontem eu tinha 15 anos, ontem eu tinha 18. E eu lembro de tudo isso, rapaz. Eu lembro de tudo, tudo, tudo nos meus 15, meus 18, meus 10, meus 12. Como era bom, viu, Anselmo, não ter preocupação em pagar a conta, rapaz. Não ter preocupação em estar abrindo a internet de segundo em segundo para ver as notícias. Estar correndo atrás de uma bola, estar tomando banho de chuva. Estar com os dedos tudo esfolado de topada que você tomava jogando bola na rua. De poder brincar até 7, 8 da noite sem preocupação da violência. O pessoal da sua casa, da sua rua sentado ali na calçada, todo mundo batendo papo. Digamos que fosse o Twitter, né, de hoje. Só que a diferença é que falavam mal mesmo, viu, Anselmo? Não tinha isso não. É pior do que as redes sociais naquela época. Mas é uma saudade gostosa. Eu brinco muito porque às vezes eu tenho alguns amigos que eles dizem assim, Pedro, você é muito saudosista. Quando eu falo de futebol, de jogadores, de treinadores, tudo, eu digo, mas cara, como não ser? É gostoso você ser saudosista das coisas boas. Se é que existe saudosista das coisas ruins, mas existe, né? E é muito legal você olhar para trás assim. Então, vocês que ainda são bem jovens, aproveitem, cara. Aproveitem. Curtam, vivam. Mas você nunca sabe, na realidade, o dia de amanhã. Então, quando você olhar para trás, poder chegar a uma determinada idade e dizer assim, nossa senhora, eu vivi tudo isso. E aqueles que não tiveram nem essa oportunidade, não é verdade? Então, é bem interessante isso, sabe? Diga mais que ama, que fez falta, sabe? Que adora. Porque é muito, muito importante isso. Muito legal. Muito legal. Não, não deem atenção nenhuma àqueles que vocês sabem que criticam por criticar, para atingir. Que não têm a competência que vocês têm para chegar em algum lugar. Aqueles que vivem de apontar, quando deveriam estar apontando para si próprio. Vivam. Não se preocupem nem um pouquinho com o que é dito pelos outros. Vocês não vão a lugar nenhum. Não deixem de fazer aquilo que vocês querem, porque tem alguém olhando. E que pode criticar. Se dane. Não tem nada a ver com isso. Vou fazer a minha vida. Isso é a melhor coisa do mundo. Mas olha só, pessoal. Hoje nós temos dois jogos pela Copa do Nordeste dos nossos representantes. ABC e América. América e ABC. O América joga dentro de casa, contra o 13. E o ABC joga fora, contra o Ceará. Os dois precisam do resultado, claro. O América mais, porque o América não tem nenhum ponto até agora. O ABC também precisa, porque o ABC é o lanterna da competição. Tem dois pontos, mas é o lanterna. O América, mesmo que vença, não sai da lanterna. O ABC, se vencer, vai à quarta colocação. Entra na zona de classificação. Mas, sem dúvida nenhuma, a partida mais difícil é a do ABC Futebol Clube contra o Ceará. O ABC deve jogar com a sua equipe principal, que para mim é um erro que comete o Rafael. Eu não jogaria. O ABC tem um clássico domingo muito importante, assim como o América também, que vale pré-Copa do Nordeste e Copa do Brasil de 2025. Então, meu amiguinho, para mim é muito mais importante. Muito mais importante. Uma coisa que tem chamado a atenção e muito nesse jogo do próximo domingo, apesar de termos dois jogos hoje à noite pela Copa do Nordeste, mas são os preços dos ingressos disponibilizados pela diretoria do América Futebol Clube. Olha, eu não tenho, todo mundo que me acompanha sabe disso, nenhum problema em elogiar quando o elogio é merecido. Como também criticar quando a crítica é merecida. E é absurdo esse pensamento da diretoria do América. Estou nem um pouquinho preocupado se vou agradar ou desagradar. Você cobrar R$ 100,00 num clássico América e ABC. Olha o nome, clássico América e ABC. Para você assistir determinados jogadores que estão hoje nos elencos de ABC e América é uma piada de mau gosto. Porque eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, se eu não trabalhasse com futebol, hoje talvez se você me desse o ingresso, me desse. Eu iria pensar duas vezes se eu iria para o jogo, porque eu tenho medo de desaprender a jogar futebol. Ah não, mas a direção do América está fazendo isso para forçar a torcida a se associar. Outro erro. Enorme. Ninguém pode ser obrigado a nada. Amigo, o preço do ingresso está aqui. É o que era antes, R$ 40,00, R$ 20,00 ou R$ 30,00, R$ 15,00. Agora, se vocês quiserem se associar, vocês serão muito bem-vindos e nós precisamos de vocês. É completamente diferente. De eu chegar e dizer, vai ser sempre que se você não se associar, você só assiste a partidas, pagar os 100. Eu não vou. É um direito meu. Acabou. Sou obrigado. Por que eu só tenho obrigações? Eu, sócio-torcedor. As diretorias de ABC e de América, eles só veem o torcedor quando eles querem tomar dinheiro do torcedor. É tomar dinheiro, sim, senhor. É tomar dinheiro, sim, senhor. Porque na hora que eu estou obrigando o cara a se associar, não é obrigação. É uma obrigação. Porque se eu quero assistir o clássico, eu só vou se eu pagar R$ 100,00. Para o do América, ainda tem a história, se associar, tem 50% de desconto, ele vai pagar R$ 50,00. O do ABC nem isso. É R$ 100,00 e acabou. Isso é um erro enorme. Vocês esquecem, vocês diretores, que ninguém faz futebol sem torcedor. Vocês esquecem que não tem ABC e América todo dia. Que vocês precisam dos torcedores. Vocês esquecem que são esses torcedores que mantêm os clubes. 2, 3, 4, 1, não sei quantos decidiram, está decidido. E o PROCON, quer que eu diga uma coisa para vocês? Adianta nada, velho. Na dica de nada. Na dica. O América vai lá, apresenta um documento, dizendo por que está cobrando esse preço. Fica por isso mesmo, está tudo bem. É um erro, vou repetir, é um erro, um equívoco. Não estou preocupado em agradar a quem quer que seja. É a mais pura realidade. A minha verdade pode não ser a sua, como a sua não é a minha em relação ao preço dos ingressos. Está certo? O que é isso, cara? R$ 100,00 para assistir um América e ABC no Arena das Dunas? Você está de brincadeira, velho. Aí eu acho mais incrível ainda, são alguns fazerem comparativo com o show. Meu Deus do céu. No show eu estou no teatro Alberto Maranhão. No show o cara vem aqui uma vez a cada dois anos, três anos, quatro anos. Está certo? Uma partida de futebol, que eu estou exposto ao sol e à chuva, sentado numa cadeira dura, vendo um monte de peladeiro que alguns não sabem nem pegar numa bola. Aí você vem dizer, ou vem querer comparar com uma partida, com um show no teatro Alberto Maranhão. Vocês estão de brincadeira, pô. Que é isso, velho. Aí ontem, eu acho que é João Maria, ou é João Fraga, um negócio assim, deixou um recado. Ontem, o cara deixou o Pedro, além desse valor, eu ainda pago R$ 20,00 no estacionamento. Mas você não é obrigado a estacionar. Não. Se deixar o carro no meio da rua, pode ter o carro roubado, guinchado, multado ou arranhado. E aí, velho? Quer um picolé melhor do que esse? Que é isso, velho. Vocês estão de gozação. Que é isso? R$ 100,00, cara. Repito. Se eu, seu torcedor, se vocês me dessem, eu iria pensar duas vezes se eu iria para o jogo. Porque o ABC e América, América e ABC, com um monte de jogador como vocês contrataram. Vou não, viu, pai? Vou não, viu, mãe? Ficar em casa. Ah, de brincadeira. Olha só, pessoal. Ontem nós tivemos também Copa do Brasil. E alguns torcedores pedem bastante, dentre eles Anselmo, para ver os gols do Vasco da Gama. O Vasco ontem que foi a Santa Catarina e venceu o Marcílio Luiz por 3 a 1. Tem os gols aí, Anselmo? Joga aí, abre o telão aí, meu amigo. Aí, ó. O Vasco com alguns desfalques e outros jogadores que foram poupados, né? Mas venceu por 3 a 1. E o gol do Marcílio foi marcado pelo... Olha aí. Primeiro gol do Vasco, ó. O Argentino, o Argentino, rapaz, ele sai lá de trás. Ele tem uma colocação diária que é impressionante, tá? É impressionante. É impressionante. E o Marcílio empatou com o Zé Eduardo. Lembram dele? Que jogou no Vasco da Gama? Que jogou no Vasco, não, desculpa. Que jogou no América, né? Aí, ó. O gol de empate, ó. Ele cabeceia. Zé Eduardo. Zé Eduardo, rapaz. Começou tão bem a carreira dele, mas foi caindo, 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 caindo. E hoje já não está tão bem. Aí o Vasco, de novo. Ó. Ô, meu zagueiro. Você sabe que o cara é canhoto. Como é que você dá o lado esquerdo pra ele, velho? Pelo amor de Deus, meu zagueiro. Dá a perna direita dele, porra. Porque ele é canhoto e ele não consegue chegar, pô. Pelo amor de Deus. Que golaço, hein? Pegou na veia esse aí. Olha. O Vasco tem melhorado muito, verdade seja dita. O Vasco tem melhorado muito. Longe ainda de ser uma equipe, né? No meu entendimento, que faça frente a Flamengo e Fluminense. Minha opinião. Mas, sem dúvida nenhuma, melhorou muito o Vasco da gama. Melhorou muito, muito mesmo. Contra-ataque. Ó, o Marcílio todo exposto, né? Porque saiu pro jogo. Faz. Perdeu, ó. Não fez. É, aí já é o segundo tempo. É, o Vasco matou o jogo no primeiro tempo ainda, viu? Tá muito claro isso aí. Matou o jogo no primeiro tempo. Matou o jogo no primeiro tempo. Santa Catarina, rapaz, é incrível, né? Como os clubes conseguem, né? Fazer bonito. Em todas as competições. Copa do Brasil. Séries A, B, C, D. Os caras estão sempre lá em cima. Lá em cima mesmo. Mas é o que eu falei. O Vasco melhorou muito, viu? O Vasco melhorou, melhorou muito, muito mesmo. Aí, ó. O gol. É o terceiro gol, foi esse aí. É o David, não é isso? É, é o David. O David que perde 550 gols, Anselmo, e faz um. É, ele perde 550, aí faz um. Muito, 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 muito importante esse gol. É, o Vasco chega agora na segunda fase da Copa do Brasil. Repito, o Vasco melhorou muito. Mas olha só, voltando novamente à Copa do Nordeste. Esses jogos de hoje são jogos importantes, né? Anselmo, se tiver aí os jogos de hoje da Copa do Nordeste, coloca na tela aí, por favor. Os jogos de hoje. Você quer entrar em contato comigo? 99981-1589. 99981-1589. Faça como o Rodrigo lá do Parnamirim, né, Rodrigo? Ele e seus netos aí. Tem a Eloá, tem o outro netinho dele lá também. Estão sempre aqui na audiência. A Cátia Cristina, lá no Conjunto Santarém também. Cátia que é torcedora do América do Vasco. Está feliz, hein, Cátia? Com o Vasco da Gama, do Corinthians também. A Fátima lá em São Gonçalo está aqui também. Os torcedores do Alecrim, Betinho, Fernando Teixeira, Domingos Sávio, Orlandinho, Washington Fernandes, Fran Rocha, Daniel, toda essa turma. Josimar, toda essa turma aí, viu? Ricardo Batata, grande Ricardo Fonseca. E ele disse aqui, Pedro, deixa eu fazer um desafio. Lança a pergunta aí. Quem é maior pela estatura? O jogador de tênis Orlando Caldas ou eu? Pense numa pergunta difícil, grande Ricardo Batatinha. Você e Orlandinho é uma disputa ali, ó. Ali. É centímetros a diferença de um para o outro, viu? Cada um que seja mais alto do que o outro. Grande Ricardo, um abraço. Um abraço para o Orlandinho também. Quem está mais aqui? Meu compadre Vavá, um abraço, Vavá. Muito obrigado, meu amigo. Bosca Afonso, grande Bosca, um abração também. Seu Pedro, lá na sua oficina, no final da Rio Branco ali. Gente boa, um abraço. Marcelo Almeida está aqui também. Taxista Guedes. Seu Guedes, eu estava sumido, tudo bom? Seu Guedes, que é torcedor do América, sempre deixa recadinho aqui para mim. Um abraço, seu Guedes, muito obrigado. Meu amigo Serginho também, grande advogado. Serginho fez direito comigo, hoje é um advogado de primeira qualidade. Um abraço, Serginho. Serginho, Carlos Alfredo, Alexandre, Farias, a turma toda aí que estudou comigo. Um grande abraço a todos, tá? Paulo Tarsísio Cavalcante, Alexandre Cavalcante, Potim Cavalcante, um abraço a todos. Grande Rui Barbosa, ex-presidente do ABC. Rui, um abraço para você. Pessoal da minha pelada, Américo, Chico Cacimba, Gil, Eider, Batista, nosso eterno presidente. Avandir Praxedes, um abraço, Avandir. Muito obrigado também. Deputado Zé Adesso, um abraço, Zé. Muito obrigado, tá? Rodrigo Neto, meu diretor da TV Câmara. Para falar nisso, o pessoal me perguntando. Segunda-feira nós recomeçamos o nosso programa na TV Câmara. O Câmara Esportiva. Pedro Neto e Hugo Fernandes. Estaremos lá, tá? A partir de segunda, dia 4. Quem tá mais aqui? Valmir Marques, Mangabeira, um abraço, Valmir. Pijama, grande pijama, um abração. Carlinhos do Gás, um abraço. Pessoal lá do Detran, Moraes, Toninho Patriota, Josué. Um grande abraço aí a todos vocês. João Batista, diz Pedro, não esqueça de mim. Beleza, João. Um abraço pra você. Meu amigo Mazzo, tá lá em Ponta Negra. Adesso, meu professor de Direito Tributário. Um abraço, Adesso. Quem tá mais aqui? Tem muita gente aqui, mas vamos lá. Meu amigo Hernani, Savinho e Carlinhos aí no 668. Subtenente, João Nildo, um abraço. Luca Júnior, tá lá na Zona Norte. Tomate, um abraço, Tomate, pra você. Ítalo Praxedes, grande repórter lá de Mossoró. Olha os confrontos de hoje, ó. Tá aí, ó. River e Itabaiana, lá em Teresina. Esse jogo é importante, hein? O River pode dar uma subida boa. CRB e Bahia, um clássico regional, hein? Jogão. América em 13, como eu falei. Ceará e ABC, todos esses jogos hoje, pela Copa do Nordeste. Os nossos dois representantes, repito, América e ABC estarão em campo. O ABC jogando fora. O América jogando em Natal. Maravilha! Então vamos fazer o seguinte. Vamos amanhã, né? Aqui quem vai estar comigo amanhã é o amanhã, quinta-feira. É quinta-feira, exatamente. Quem é amanhã, Anselmo? É o Jean Leite, rapaz. Jean Leite. E amanhã o Jean vai trazer aqui, vai falar sobre os gols, né? Do América, do 13, do ABC, do Ceará. Quem sabe aí, né, Jean? Com duas vitórias dos nossos representantes, né? Maravilha! Quem tá mais aqui? Quem tá mais aqui? Vamos lá. Moisés, um abraço, Moisés. Moab, cabeça de elefante. Pedro, meu abraço. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você também. Vamos lá, vamos lá. Daniel, grande Daniel. Um abração pra você, meu amigo Dido. Um abraço, Dido. Muito obrigado. Túlio José, grande Túlio, torcedor do ABC. Tá aqui também. O Elton Lula, Anselmo. Valeu, Lula. Um abraço. Niva Moraes, tá lá em Fortaleza. Niva, um beijo pra você, tá? Muito obrigado. Francel, grande Francel. Um abração, meu amigo. Doutor Paulo Xavier. Esse é um cadeira cativa aqui comigo, né, doutor Paulo? Um abraço. Augusto Varela. Um abraço, Augusto Varela. Ricardo Matos, diretor financeiro lá, administrativo lá da Sterbon. Um abraço, Ricardão, pra você também. Tá? Quem tá mais aqui? Toninho Gomes. Grande Toninho. Um abraço. Marcos Oliveira. Marcão, um abraço também. Berguinho. Grande Berguinho. Técnico de futebol. Ocivaldo Félix. Ocivaldo, um abraço. Obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado. Edmilson Lima. Tá lá em Quebec, no Canadá, rapaz. Zero grau, né, Edmilson? Visitando a filha. Que legal, Edmilson. Recebi ontas fotos que Edmilson me mandou. Pô, que neve. Que espetáculo, rapaz. Beto, grande Beto aqui dos cinquentões, sessentões aqui de Parnamirim. Beto, um abração pra você. Pro Neto Pontes também. Bora porra, meu amigo. Bora porra. Um abraço. Muito obrigado, tá? E muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora. Às 18 horas eu volto falando sobre esses dois jogos. Falando sobre esses dois, esses quatro jogos pela Copa do Nordeste. Vamos conversar muito mais, tá bom? Um grande abraço e amanhã eu volto aqui no nosso Metrô Esportivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho